Quase metade da frota de veículos no Pará é de motocicletas. Junto com elas, muitas práticas irregulares prejudicam o trânsito e incomodam condutores e pedestres. Confira as situações mais comuns e o que tem sido feito para combater esses incidentes na reportagem de Matheus Miranda. Entre as infrações mais comuns registradas pelo DETRAN estão Licenciamento em atraso 2.697, condutor sem capacete 594, ultrapassar pela contramão 400, dirigir sem a carteira nacional de habilitação 396, passageiros sem capacete 293 e alcoolismo 151. As ações de fiscalização têm sido realizadas, porém tem pontos específicos onde a gente atua e diante dessa atuação há uma divulgação, principalmente em rede social. Então tem que ter um efeito de surpresa para ter um resultado positivo desta ação de fiscalização. E outras são os patrulhamentos que a gente realiza ao longo da rodovia, ao longo dos locais a gente está em ação, que é para poder identificar e assim constatar o flagrante nesse condutor e nesse veículo irregular. O Pará possui mais de um milhão de motociclistas. O número tem crescido cada vez mais, assim como os desafios e riscos nas ruas. E quais são as dificuldades que tu tens dirigindo o moto? Todos, todos são prioridade. Não exceder velocidade, não avançar sinal, atenção redobrada. Outro dado que tem chamado a atenção é a quantidade de capamentos irregulares. 546 irregularidades foram registradas no ano de 2024, dado que supera a quantidade total do ano de 2023, que foram 506. Em se tratando do escapamento, a gente ouve relatos que, principalmente pessoas idosas, crianças autistas, que têm problema com esse som, com esse barulho, eles se sentem muito prejudicados. Obrigado. 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 Obrigado.